Chegando com novidades para todos os aposentados, pensionistas do INSS, servidores federais. Medida provisória número 1106, aumento de margem. Então nesse vídeo, nessa live de hoje, você vai ficar sabendo o que aconteceu durante o dia de hoje sobre o aumento de margem dos consignados, sobre as nove linhas. Tem alteração importantíssima no cartão de crédito e pode ficar feliz já que você é privilegiado ou privilegiado de estar recebendo as informações em primeiríssima mão, algo que ninguém falou ainda no YouTube. Já estamos atualizando, recebendo as informações diretas de Brasília, nesse instante agora, para trazer para você. Você vai saber as atualizações da medida provisória número 1106, tudo o que aconteceu no dia de hoje, todas as atualizações, tem mudança no cartão de crédito de todos os aposentados e pensionistas. Eu vou trazer as informações completas que você precisa saber. Se você não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Portanto, se você que está aí do outro lado gosta de estar atento sempre às informações para não perder dinheiro por falta de informação, já se inscreve aqui no canal, já que está todo mundo se inscrevendo. Eu quero ver você aqui feliz, alegre, sempre atento com as atualizações que eu vou trazer nesse momento agora. Conversei há poucos instantes com o deputado federal, o capitão Alberto Neto, ele já vai aparecer aqui no canal também, então acompanhe o vídeo porque a atualização é ao vivo para todo o Brasil. Quero mandar um abraço para as pessoas que já estão comentando, coloca aí já a sua cidade, a sua região, pode colocar a sua pergunta, daqui a pouco eu vou começar a responder alguns comentários, já que tem muitas dúvidas e nós vamos chegar muito direto e muito objetivo aqui sobre o aumento de margem e tudo o que está acontecendo da medida provisória número 1106. Eu quero trazer os detalhes aqui porque sim, é uma boa notícia, porque atualmente existe um acordo com o governo federal já para que essa medida aconteça. No dia de hoje nós temos atualizações e eu vou trazer aqui já as mensagens recebidas no nosso TC aqui ao vivo para todo o Brasil. Olha só, essa medida provisória que eu estou falando aqui para vocês é a medida provisória que traz 40% de margem consignada para o aposentado, para o pensionista, agora dando direito para o servidor federal e um benefício exclusivo, um novo cartão de crédito que as pessoas têm que saber que vai estar disponibilizado, que pouca gente está falando. Regulamentação do empréstimo auxílio Brasil também está dentro dessa medida provisória, que eu vou atualizar já na sequência desse vídeo. E ainda os detalhes sobre o empréstimo do BPC Luas, isso mesmo, o BPC Luas será que vai terminar, vai dar continuidade? Eu quero trazer essas informações. Em primeira instância, a emenda de número 1 do capitão Alberto Neto traz mais margem para outros convênios. Quais são as outras pessoas que vão ter direito à margem dos consignados? Eu já vou falar sobre a aprovação, gente. Então, não sai desse vídeo, são informações importantes que você precisa saber. Quais são os convênios que vão estar inclusos nessa medida provisória na emenda de número 1? Então, presta muita atenção, gente. Olha só, nós teremos os militares das Forças Armadas, os militares dos Estados e do Distrito Federal, os militares da inativa remunerada, os servidores públicos de qualquer ente da federação, os servidores públicos inativos, empregados públicos da administração direta, autarquia e fundacional de qualquer ente da federação. Então, também os pensionistas de servidores e de militares. Então, isso é que está englobado dentro da margem consignável de mais 5%. Eu já vou falar da aprovação. Então, o que as pessoas precisam saber desse novo benefício, desse cartão de crédito que vem aí, que eu já vou explicar na sequência também. Então, também vai estar inclusos os militares das Forças Armadas, os militares dos Estados e do Distrito Federal, militares da inatividade remunerada também, e todas as características que eu vou passar aqui agora para vocês. Essa novidade que tem agora, que a gente está falando aqui, já trazendo em primeira mão, recebi o relatório agora do relator, o Bilac Pinto. Então, ele aprontou o relatório e trouxe essa novidade exclusiva para vocês que estão aqui no canal. Um novo 5%, minha gente, um novo 5%. Vem aí, vocês precisam entender. Estava todo mundo já nessa expectativa, vai dar continuidade ou não nessa margem, e eu preciso explicar para vocês. E a primeira coisa que tem que ficar muito clara, a continuidade da margem de 40%, ela depende dessa aprovação, que eu já vou explicar agora, que você precisa prestar muita atenção. Além dessa aprovação da Câmara dos Deputados, que eu estou falando em questão agora, eu já vou falar dessa determinação, precisa passar no Senado Federal. Mas, João, isso tem data já para acontecer. Aguenta aí que está valendo a pena você acompanhar, sabe por quê? Porque esse novo 5%, ninguém estava esperando isso, ninguém sabia dessa nova condição, e você que está aí do outro lado vai ter que saber. Essa novidade que foi inclusa no relatório, vai manter os 40% de margem, sendo que 35% de margem é para o aposentado, para o pensionista do INSS. Agora, incluindo a emenda número 1, coloca os servidores federais e os outros convênios que eu falei, e esse novo 5%, minha gente. Olha só que importante essa notícia agora gruda nessa tela aí. vai ser um novo cartão benefício para todos os beneficiários do INSS. Gente, olha o que eu estou falando aqui. É um novo cartão benefício que vai ser destinado para os aposentados e pensionistas e demais convênios, chamado de cartão benefício. Essa regulamentação que vai ser colocada dentro dessa medida provisória agora, esse relatório oficial foi trazido pelo Bilac Pinto, e vai ser destinado como é que vai funcionar esse novo cartão benefício. As pessoas vão poder sacar mais dinheiro nisso? Presta muita atenção, gente. Esse novo cartão benefício, ele vai ser regulamentado ainda para as pessoas poderem fazer compras nas farmácias, fazer compras de remédios, fazer aí a aquisição de seguros importantes de vida e outros fins. Então, é uma novidade, é um cartão novo que está chegando na área aí para os aposentados e a gente vai ter que avaliar agora. Se vai realmente ser bom ter mais 5% de comprometimento e esse novo 5% que está chegando, além dos 40% que já existia, vai ser um cartão benefício, gente. Isso aqui ninguém falou ainda no YouTube. Você é o primeiro ou a primeira a estar sabendo sobre isso. Eu quero dar mais detalhes aí agora sobre isso porque vai ser muito importante que você esteja atento a essas novidades para você depois não ser pego ou pega de surpresa desse novo cartão, gente. E a pessoa está perguntando já da votação aqui, daqui a pouco eu já vou responder como é que vai funcionar tudo isso, gente. Eu queria que você que está gostando de receber as informações em primeiríssima mão aqui do canal, já que não custa nada para você apertar o botão do like aí no YouTube, você que está no Facebook vai curtindo porque as informações são em primeira mão. O aposentado e o pensionista que estava comprometido, já tinha usado toda a margem dos 5%, vai ter essa novidade. Quem é que já está sem margem, gente? Coloca quem é que está com nove linhas e quem é que está sem margem. Coloca no comentário, eu vou explicar sobre isso e já vou falar da votação também, vou falar do Auxílio Brasil, vou trazer as novidades, gente, estou muito feliz aqui porque está começando a melhorar as coisas, gente. Será que esse cartão vai ser bom, vai ser maravilhoso? Então presta bastante atenção, eu estou olhando os comentários aqui das pessoas que estão sem margem, tem muita gente sem margem. Isso vai ser uma virada de chave para as pessoas aí que estão sem margem, estava precisando de comprar algum remédio, estava precisando ir na farmácia, estava aí querendo ir no mercado, esse cartão benefício é um lançamento. Então ninguém está sabendo ainda toda a regulamentação completa, porque é uma novidade, o relator incluiu isso, então é um novo produto a ser trabalhado pelos bancos para ofertar aos aposentados e pensionistas do INSS. Essa novidade, com certeza, ela vai ser muito útil aos aposentados. Agora, se vai ser boa, é você que vai julgar. Nos próximos dias agora, a gente vai saber sobre esse cartão, como vai ser as novas definições desse cartão benefício que foi lançado dentro desse relatório agora. Eu vou falar agora sobre essa votação. Coloca a sua opinião aí no comentário, que eu quero explicar para vocês sobre a suspensão dos consignados, o que é que aconteceu. Eu já tenho essas novidades aqui. Então vai ser importante você acompanhar. Eu quero atualizar vocês. Então, pelo que eu já recebi aqui de informações dentro do relatório, a emenda da suspensão, até confirmando com a produção aqui, a emenda da suspensão, ela não foi mantida. A emenda da suspensão, ela foi retirada do relatório. Então, eu vou deixar alguém triste aqui, mas eu tenho que falar. Não é só isso, gente. Tem coisas ruins aqui que eu vou falar, mas tem coisa boa. Então, só para deixar você claro, você está recebendo informações em primeira mão aqui no canal da João Financeira. A emenda que trabalhava, que tratava da suspensão dos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS, ela foi retirada. Então, nesse momento, em primeira instância, não existe possibilidade de aprovar uma suspensão dos empréstimos consignados. Isso eu já preciso deixar claro para você. Você aí, quem sabe, não fica tão feliz com essa notícia, mas eu tenho notícias boas na decorrer desse vídeo aqui que eu quero passar para vocês também. Outra notícia importante aqui é sobre as nove linhas. Então, sobre as nove linhas, nós estamos aqui recebendo várias perguntas aqui no canal. Se tem já uma definição, se vai acabar as nove linhas, se vai poder fazer quantas linhas os aposentados quiserem. Então, no relatório que eu já recebi aqui, não está constando acabar com as nove linhas. Então, não está constando, foi retirado, o relator não acatou isso. Então, nesse momento, continua valendo o número limite de empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS com nove empréstimos consignados. A grande novidade, que é que nós vamos saber já breve também, é sobre esse novo cartão benefício, que é muitas dúvidas estão surgindo sobre isso. Nós vamos fazer uma live completa amanhã, receber todos os benefícios que vai ser gerados por esse novo cartão às 10 da manhã. Então, não perde essa live amanhã também. E aí, a gente tem também que falar aqui sobre esse 5% para os servidores federais que vai ser votado, gente. Para você ter ideia, nesse momento está já pautado, a gente está nessa expectativa de ser votado ainda hoje. E amanhã de manhã eu vou fazer uma nova live completando todas as informações que você tiver dúvida. Gente, eu queria muito que você deixasse a sua dúvida aqui no canal. Amanhã eu vou fazer uma live completa. Eu vou trazer as dúvidas de todas as pessoas. Eu vou responder algumas perguntas para você que está aqui no comentário sobre o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Gente, tem muita gente sobre isso. E se você tiver alguma outra dúvida, vai colocando aqui no chat que eu vou realmente colocar para vocês. Eu vou pedir para o Maico só cuidar o tempo dessa live até agora. Depois essa live vai ser cortada aqui, ok? Daí já anota o tempo aí. Eu vou responder algumas perguntas. Olha só. O empréstimo consignado do Auxílio Brasil saiu uma regulamentação agora. Ele vai ser limitado até 40% e limitado inicialmente até 2.500 reais o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. O empréstimo consignado do Auxílio Brasil está como pré-lançamento para começar a pagar. Gente, olha só. Eu vou dizer quando vai começar a cair o dinheiro na conta. Algo que ninguém falou ainda para vocês. É muito bom você que está aqui receber essas informações. A previsão já extra-oficial para começar os pagamentos do empréstimo consignado do Auxílio Brasil é no próximo dia 17 de julho é que começam os pagamentos do novo empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Então, a João Financeira vai disponibilizar. Links vai ajudar vocês aí a conseguir também o empréstimo consignado do Auxílio Brasil que está limitado em até 24 meses. A idade para conseguir o empréstimo consignado tem que ser maior de 18 anos e o limite de idade para o empréstimo consignado do Auxílio Brasil é 78 anos de idade, ok? Hoje, para o empréstimo do Auxílio Brasil só existe um pré-cadastro, um pré-encaminhamento. Então, ainda não existe pagamento do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Vou responder algumas perguntas. Vai sair a margem dos servidores? Olha que importante essa pergunta. Está sendo votada nesse momento a margem para os servidores. A expectativa é extremamente positiva sobre a margem dos servidores. Só que é importante você que está aí do outro lado entender que precisa ser votado agora, hoje, na Câmara dos Deputados. Sendo aprovado, a gente passa para o Senado Federal para depois o Jair Messias Bolsonaro sancionar para os servidores terem acesso ao dinheiro e eu vou ficar muito feliz que as pessoas conseguem um dinheiro mais barato e todos os servidores precisam também, ok? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. A Isa falou ali, que tristeza, oferecendo cartões justamente para gastar em farmácias, supermercados. Coitado do pobre, tenha misericórdia, né? Então, realmente, para muitas pessoas essa questão desse novo cartão, ele pode ser complexo, né? Vai ser definido todos os tipos de benefícios, tudo que é que pode ser colocado dentro desse cartão benefício aí e a gente vai saber o que é que acontece, né? A gente não tem todas as definições, mas amanhã também eu vou trazer isso. Olha só, o Senado do Auxílio Brasil só vai poder liberar dia 17. Exatamente. Então, a gente tem aí essa previsão de liberação do dinheiro do Auxílio Brasil para o dia 17. Vou ver se tem mais dúvidas aqui no comentário. Deixa eu olhar aqui os comentários de vocês. Eu quero mandar um abraço para as pessoas que estão comentando aqui. O pessoal está perguntando da margem social. Ela encontra-se ainda parada. Assim que eu tiver novidades, eu volto aqui no canal para trazer para vocês. Obrigado, Rui. Quero mandar um abraço para os membros aqui do canal também. Tem vários membros aqui. O Alex que está sempre aqui também. A Rita que está aqui comentando também. A Ângela Maria pedindo aqui um abraço, mandando as boas notícias para vocês. O Guilherme colocou assim, o Gilmar José da Silva. João, você acha justo essa margem? Isso só é bom para as financeiras. Coitado dos aposentados, que daqui a pouco não vão receber mais nada do benefício. É muito importante que você deixe sua opinião aqui. É realmente muito delicado. As pessoas saírem pegando o empréstimo consignado, pois se pegar o dinheiro para gastar, está fazendo um grande erro. Agora, quando pega o dinheiro para quitar as suas dívidas mais caras, ou pega um dinheiro para investir em um novo negócio, e transformar aquele dinheiro em mais dinheiro, aí sim, aí eu acho muito importante. Essa questão do Auxílio Brasil, talvez seja muito interessante para criar novos negócios, com R$2.500, dá para fazer. Tem pessoas aí que vendem pão em casa, que fazem bolo, então vai poder comprar o material, vai poder criar novos negócios, e talvez seja bastante interessante nessa condição. Agora, pegar o dinheiro para gastar é muito fácil, mas depois tem que pagar. E o contrato do Auxílio Brasil, ele está previsto para 24 parcelas. Vamos ver quem é que está mais perguntando aqui no canal. O Auxílio Doença tem direito a esse empréstimo? A espécie 31, o José comentou aqui, não tem, por enquanto ainda não tem disponibilizado o empréstimo para o Auxílio Doença. O Wagner Oliveira está perguntando aqui da margem dos 5%, está votando nesse momento agora aqui, sobre os 9 empréstimos, então a Tereza está perguntando aqui, a gente não tem essa definição ainda, por enquanto não vai sair esse limite de 9 linhas, mas dá um abraço para o Alex, que está aqui no comentário também. Vamos ver se tem mais perguntas aqui, eu estou ajudando as pessoas a responder, quem é que está gostando, vai apertando, botando o like aí. Vamos ver quem mais aqui. Quem está sem margem? Olha que importante aqui, a Netécia perguntou assim, e quem está sem margem nenhuma, nem no cartão de crédito, depois do aumento dessa margem dos 5%, quanto será o valor que pode tirar? Olha que importante isso aqui. Então tem muita gente confundindo, gente. quem já está sem margem dos 5%, já usou o que tinha para usar, está com o cartão comprometido, não consegue mais pegar dinheiro. Quando for atualizado isso, essa margem não é que vai poder pegar mais dinheiro, vai ter esse novo cartão benefício, que vai liberar algumas compras aí na farmácia, e alguns outros benefícios, que eu vou explicar na live de amanhã para vocês, mas não é que vai poder pegar mais dinheiro, quem está sem nada de margem, isso precisa ficar claro, isso gera ansiedade, e eu quero deixar tudo muito claro aqui para vocês, e eu fico muito feliz quando vocês perguntam aqui, e quando eu consigo responder vocês, tá? Vamos ver aqui, votaram a MP do empréstimo consignado, está votando nesse momento. O Wagner perguntou se eu vou anunciar quando tiver aprovada a margem, com certeza. A Veridiana perguntou assim, qual é os direitos que eu tenho, sou aposentado pelo Luas, eu fiz um empréstimo consignado e pago R$484,00, provavelmente se recebe um salário mínimo, já ocupou toda a margem, vai poder refinanciar depois de 12 parcelas pagas, ok? A Elza perguntou assim, João, esse cartão pode fazer compras no supermercado, um abraço para a Elza, que está sempre aqui no canal, e olha só, esse cartão novo que vai ter para os aposentados, é um cartão benefício, as regras para esse cartão benefício, elas não estão bem claras, eu vou buscar mais informações até amanhã de manhã, porque tem muita coisa nova aí, e você tem que entender que é um cartão novo, é um comprometimento novo para o aposentado, eu penso nisso que está acontecendo nesse momento, e a gente vai atualizar, para saber se vai servir só para a farmácia, se vai servir para seguro de vida, tem que ver se não estão querendo engambelar os aposentados com isso, e é claro que eu vou vir aqui e vou falar a verdade, se eu ver que é bom, eu vou dizer, pode ser interessante, eu vou falar tudo que é de bom, para você tudo que é de ruim, porque esse é o meu papel aqui no canal, gente, se fosse simplesmente para emprestar o dinheiro, para mim era fácil, mas tem que chegar alguém que tem que falar se isso é bom, se isso é ruim, e essa surpresa aí de ter um novo cartão benefício para os aposentados, vamos ver, se não tem aí gato por leve, você já conhece esse ditado, não é mesmo? Vamos ver quem mais aqui, o Wagner estava perguntando se eu vou fazer uma live anunciando, com certeza eu vou sim, a Magna Moura perguntou se vão ficar negativados, eu acho que não, sabe por que, gente? O governo federal, ele tem todo interesse, total interesse em liberar o empréstimo consignado ao Auxílio Brasil, então ele não vai ser bobo de deixar caducar uma medida provisória, que foi ele mesmo que criou, então isso nos deixa muito tranquilos, muito positivos, o que tem de ruim que pode acontecer, pode cair fora o BPC Loas, pode diminuir a margem também, pode complicar algumas coisas, e por isso que vai ser importante você continuar na luta aqui com nós, aqui do canal, para mim poder atualizar vocês do que tem de bom e o que tem de ruim, quero deixar vocês sempre bem à vontade, quero mandar um abraço para a Silésia, que perguntou aqui também sobre as nove linhas aqui, que a gente sabe que por enquanto não está funcionando, ainda não está valendo a exclusão, eu quero mandar um abraço para a Lourdes, que fez uma pergunta, mas tem que perguntar várias vezes aí no comentário, para mim poder enxergar, mandar um abraço para a Isa, que mandou um comentário ali para nós, eu fico muito feliz, a Ayla Maria falou que não vai querer esse cartão, então eu vou explicar todos os detalhes amanhã, e é importante que as pessoas saibam que ninguém vai ser obrigado a nada, não precisa sair pegando cartão nenhum, eu vou explicar se é bom, vou explicar as vantagens, amanhã na live às 10 horas eu vou trazer essas novidades para vocês, vamos ver se tem mais perguntas aqui, o Wagner perguntou, diz que tem 11 parcelas pagas, deu um empréstimo de 411, se vai poder refinanciar, depende, quando chegar em 12 parcelas, se não tiver uma taxa de juros muito baixa, vai poder fazer a renovação sim, o BPC vai poder também esse cartão sim, é para todos os convênios do INSS, esse novo cartão aí, e pode se tornar interessante para muitas pessoas, quem tem nove linhas consegue o Auxílio Brasil, Dificilmente um aposentado recebe o Auxílio Brasil, porque passa da renda necessária para receber o Auxílio Brasil, mas eu vou com certeza trazer a atualização para vocês, vamos ver se tem mais perguntas aqui, estou ajudando as pessoas a responder as perguntas, o José Fernando colocou assim, João, no meu SCOM aparecia nove linhas, agora está aparecendo 13, o que mudou? Olha, até hoje eu nunca vi José um SCOM com 13 empréstimos consignados, tem que olhar lá, porque o empréstimo, o RMC, ele não conta como uma linha de empréstimo consignado, e é muito estranho, porque se existe um limite que é nove empréstimos, não tem como ter 13, talvez depois você pode entrar em contato com a nossa equipe, a gente pode fazer uma consultoria para você, e a gente tenta ajudar você da melhor forma possível, ok? A Magda Moura disse assim, João, como faço para sair de um banco que prendeu a minha margem, com uma taxa tão baixa? É, exatamente, esse que é o grande problema, às vezes as pessoas compram o gato por lebre, vai num lugar, diz que é bem baratinho, vai ficar melhor, vai sobrar mais dinheiro, e aí quando faz uma taxa de juros muito baixa, aí em primeiro momento parece que é uma vantagem, só que daí demora um tempão, ou muitas vezes não consegue mais renovar, então tem que ficar atento com essa questão aí, é super complicado, super complexo, quando pega uma taxa de juros muito baixa, quando precisar renovar depois, vai ter problemas, ok? É o tal do gato por lebre, né? O pessoal está perguntando aqui, sobre a medida provisória número 1106, que está sendo votada nesse momento, e eu vou atualizar vocês amanhã, às 10 horas da manhã, com todas as novidades, ok? Eu gostaria muito que se você gostou desse vídeo, gente, dá um apertado no botão do like, vamos ver se o pessoal está gostando, que eu trago aqui as notícias para vocês, pode compartilhar com as pessoas, porque todo mundo tem que ficar sabendo, gente, se é vantagem o que está vindo, se não é vantagem, para nós estarmos juntos de coração, porque aqui verdadeiramente é a família da João Financeira TV, estou aqui para ajudar vocês, trazer informações, eu estou muito feliz aqui, que tem muita gente sempre comentando aqui no canal. Olha só, a minha mãe tem nove linhas, está sem margem, ela vai conseguir fazer um empréstimo? Não, não vai ter nova margem nessa questão ali, se já está zerada, vai ter um novo cartão benefício que foi lançado hoje, e aí a regulamentação de tudo isso, eu vou trazer no vídeo de amanhã, então por isso que é tão importante vocês estarem inscritos aqui no canal, eu vou atualizar se esse cartão vai ser bom, aonde vai poder fazer as compras desse cartão, e isso aí é tudo muito novo, saiu a recém, então ninguém falou ainda no YouTube. A Elaine fez uma pergunta bem legal, João, explica para mim hoje, o empréstimo consignado é de 40%, 40%, e agora eles estão tentando aprovar mais 5%, é, exatamente, então fica um pouco complexo, eu vou explicar mais uma vez para as pessoas que chegaram agora nessa live. A Elaine, a Elaine, fez uma pergunta muito importante, o que é que aconteceu hoje? O relator, que é o Bilac Pinto, ele fez um novo relatório, ele fez um novo relatório, e colocou um adicional, um tal de cartão benefício, para os aposentados e pensionistas do INSS, e nesse cartão, ele vai trazer mais 5% para utilizar em compras, em farmácias, e alguns outros benefícios, mas não é para sacar dinheiro, e essa atualização que saiu hoje, eu vou trazer amanhã às 10 horas na live, para explicar como que vai ser esse novo cartão aí, que todo mundo está perguntando, porque a recém saiu, ninguém falou ainda, então o relatório recém ficou pronto, e a medida provisória está sendo votada agora, nesse momento, então é a partir da manhã, que eu vou ter mais novidades, e às vezes você fica, ah João, mas às vezes eu não consigo assistir os teus vídeos, digita no Google, blog da João Financeira, você vai encontrar novidades, gente, segue nós aqui, aqui em cima tem o nosso Insta, arroba João Financeira, você vai encontrar também informações, importantes lá, da João Financeira, no nosso Insta, que coloca uns stories lá, às vezes eu coloco aqui o pessoal do estúdio, segue nós no Insta também, vale a pena você, receber as atualizações, quem tem Insta, ok? Quero mandar um abraço para o meu amigo, Júlio Albuquerque, que está sempre aqui no comentário, trabalha com crédito consignado também, vamos ver quem mais está aqui, a Magda Moura, se for para fazer compras, vai ser bom, né João? Vamos ver gente, vamos ver, não dá para pegar o gato por leve, é uma novidade, que o INSS está trazendo aí, e com certeza tem que analisar bem, e eu vou ver, eu vou buscar as informações, sobre esse novo cartão, e trago amanhã para vocês, combinado gente? Gostaram aqui do nosso canal, gostaram aí, se inscrevam e compartilhem, eu vejo vocês com muita alegria, às 10 horas da manhã, que Deus abençoe sempre você, e a sua família, na nossa família, aqui da João Financeira TV, muito, muito obrigado.